A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um acidente envolvendo uma van e um trator deixou quatro pessoas feridas na ERS 350, estrada que liga Arambaré, a BR-116, na noite de quinta-feira, 7 de abril. A colisão entre um trator e a van aconteceu cerca de 8 quilômetros da entrada do município. O motorista e duas passageiras da van, com placa de São Leopoldo, ficaram feridos no acidente. Uma delas está grávida e ficou presa nas ferragens. O motorista do trator também ficou ferido. Ele foi atingido por trás pela van. O Corpo de Bombeiros de Camacuã, Corpo de Bombeiros de Arambaré, SAMU e Brigada Militar atenderam a ocorrência. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. O Corpo de Bombeiros 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 de Camacuã.